Música 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 Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei mas te esquecer assim não dá Quem estou confiando Eu e tenho a vida Mas não foi eu meu Você no meu lugar Faria exatamente igual Não quer importar Que distante é assim Porque se agora sou mulher Tenho que estar a conta da fé Sei o bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pois há, não vou em mim Tentar viver Sinto o bastante Isso não vai me vir Nem eu quiser você Sai de mim Eu já tentei Mas te esquecer assim Não vai Não vai me voltar Quando a cidade está No ar Não vai me voltar E te esquecer Eu já tentei Eu já tentei E me voltar Eu já tentei Eu já tentei Obrigado.